Como funciona o Brasil? Vamos supor que uma empresa gasta R$ 6.000 por mês para contratar você. Isso é a soma do seu salário de R$ 4.000 mais os R$ 2.000 de encargos que a empresa tem que pagar. Depois dos encargos que a empresa paga, vem o desconto de impostos que abatem do seu salário. Entre imposto de renda e INSS, contribuição sindical e outros, mais R$ 1.200 do seu dinheiro vai para o governo. Por enquanto, dos R$ 6.000 que a empresa gastou com você, menos da metade foi para a sua conta e o resto foi para o governo. Agora você precisa comprar coisas para sustentar a sua família, certo? Comida, conta de luz, roupas, gasolina e outros. Você sabia que todas essas coisas têm imposto embutido no preço? Quando você compra uma TV, mais de 50% do preço é imposto. Luz elétrica, 70% é imposto. Gasolina, 60% é imposto. Na média, sempre que você comprar alguma coisa, 50% é imposto. Voltando então para o seu caso. Você tinha recebido cerca de R$ 2.800 na conta, certo? Depois de gastar esse dinheiro com as compras, nada menos do que R$ 1.400, ou seja, 50%, foi para o governo, na forma de impostos embutidos nos produtos. Se não fossem os impostos, você teria comprado o dobro das coisas. Resumindo a história, a empresa gastou R$ 6.000 com você. Desse total, você conseguiu comprar produtos e serviços no valor real de apenas R$ 1.400. Ou seja, você ficou com apenas 23% do valor que produziu com seu trabalho duro. E o governo levou 77% sem fazer nada. Isso é repetido dezenas e dezenas de milhões de vezes, com cada brasileiro produtivo. É uma montanha imensa de recursos, que sai do bolso de quem produz e vai para o governo. E o que acontece com todo esse dinheiro? Será que os cidadãos recebem de volta alguma coisa que vale a pena? Infelizmente, nós sabemos que não. Uma parte enorme do dinheiro é roubada. Quadrilhas inteiras de políticos, funcionários públicos, juízes passando a mão no dinheiro. Obras superfaturadas, mensalão, parentes ganhando salários de marajá, fazendo a festa. Com o seu dinheiro. Outra parte do dinheiro é desperdiçada. Um governo com gente demais, com burocracia demais, gastos demais e resultados de menos. A população que produz no Brasil está sendo massacrada por impostos altos e governo ruim. Como resolver o problema? Para consertar o Brasil, é preciso consertar o governo brasileiro. E isso exige que os políticos votem leis boas. É possível conseguir isso deles? Uns falam em fazer manifestações de rua, passeatas, pressionar os políticos. Isso tudo é muito bonito, mas na prática não vai funcionar. Político não liga para manifestações nem cartas. Eles sabem que as pessoas esquecem rápido. Político só quer saber de uma coisa. Você está pensando na palavra roubar, né? Pode até ser. Mas para isso, ele precisa de uma coisa que ele não consegue sozinho. E só você pode dar isso para ele. Político precisa de voto. Mesmo o mais bandido dos bandidões precisa que votem nele para se eleger. Político sem voto é igual a mato sem água. Seca e morre. Mesmo que tenham poucos políticos que valem a pena, se você regar esses aí, regar muito mesmo, eles irão crescer, ficar mais importantes e virão outros. Demora um pouco, mas não tem outro jeito. A única forma de consertar o Brasil é eu, você, todo mundo, votar nos bons políticos e parar de votar nos ruins. Simples assim. Você não precisa levantar um dedo nem sair da sua rotina atual. O problema disso é como escolher. Como saber, no meio daquele monte de caras sorridentes, quais são os honestos e quais são os bandidos. Para ajudar nessa escolha, criamos o ranking dos políticos. É uma ferramenta para ajudar a decisão de voto. O ranking junta dados de políticos do Brasil todo. Olhamos se o político falta muito ou comparece ao trabalho. Olhamos se ele está envolvido em escândalos de corrupção. Olhamos se ele vota leis boas ou só pede mais verbas e gastos. Cada fator tem uma pontuação e com isso construímos o ranking. O ranking ordena os políticos do melhor para o pior. Ordena também por estado ou cidade, para ficar mais fácil você escolher. Essa iniciativa não pertence a nenhum partido ou grupo de interesse. Nosso objetivo é ajudar as pessoas a votar melhor. Se juntarmos milhões de cidadãos, votarmos nos bons e pararmos de votar nos ruins, colocaremos os bandidos da política para fora e ajudaremos o Brasil a melhorar. Divulgue o ranking para todos os seus conhecidos para que possamos votar melhor.